O povo não quer te ver cair no chão Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão Cutuca o bicho, chama ele na espora Toma cuidado pra não te mandar embora Segura firme, faz o povo um delirar O louco torce ao nome e vai anunciar Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão O povo não quer te ver cair no chão Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão Pula cavalo, segura pião O povo não quer te ver cair no chão O povo não quer te ver cair no chão O povo não quer te ver cair no chão O povo não quer te ver cair no chão O povo não quer te ver cair no chão O povo não quer te ver cair no chão